O Hospital Psiquiátrico de Maringá, que tem 60 anos, está fechado desde julho, quando um relatório da Secretaria Estadual da Saúde apontou irregularidades, tanto no quadro de funcionários quanto na estrutura do local. A administração do hospital tenta há quase quatro meses a reabertura da unidade, mas tem sido uma tarefa difícil. Hoje, o vice-presidente do hospital utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores para mostrar à sociedade a importância que o local tem. Por dados do Ministério da Saúde, o mínimo aceitava 0,35 leitos por mil habitantes. E caso o nosso hospital feche, esse número não estaria nem perto de ser atendido. E quando há uma diminuição desse número, graves problemas sociais acontecem na sociedade. Aumento de pessoas dependentes químicas, aumento de moradores de rua, aumento de população doente mental encarcerada. Então, o hospital psiquiátrico é extremamente necessário na nossa sociedade para evitar esse tipo de desigualdade e distúrbio social. O hospital psiquiátrico na região sempre foi uma referência no tratamento de transtornos mentais e dependência química. Aqui, na Câmara hoje, o vice-presidente do local afirmou que o hospital só não foi reaberto até agora por conta do abuso do poder público. Eles recusam a especificar o que nós deveremos fazer para podermos abrir. Nós já, inclusive, chegamos a oferecer para o poder público o que eles administrem o hospital. Porque é muito fácil você vir e colocar erros, apontar os defeitos. Mas nós gostaríamos de também ter uma solução. Recentemente, houve por parte dos funcionários dispensados do hospital a alegação de que eles não teriam recebido o valor da rescisão. O vice-presidente confirma esse problema. Realmente, nós temos problemas com os funcionários, porque o nosso faturamento já vem há três meses zerado. E nós não temos como manter esse hospital com mais de 110 funcionários operando, com pagamentos em dia, sem ter faturamento nenhum. Segundo os responsáveis pelo hospital, que tem 240 leitos destinados ao SUS, o local está pronto para voltar ao funcionamento. Mas precisa que a Vigilância Sanitária de Maringá vá até lá para verificar a situação. O discurso na Câmara teve como intenção chamar a atenção dos vereadores e de toda a sociedade em busca de uma solução. Nós precisamos de apoio. Até então, nós temos tentado resolver tudo administrativamente, mas diante da falta de vontade do poder público em nos auxiliar, em reconhecer o nosso valor, nós precisamos demonstrar mais à sociedade o porquê que é importante a atuação de um hospital psiquiátrico. Tá aí, eles foram até a Câmara de Vereadores hoje, pediram o apoio dos vereadores e colocaram também a situação para os vereadores. O que dá para entender aí, parece que está tendo uma birrinha, sabe o que é birrinha? Aquelas birrinhas assim que, ah, não vou lá fazer o laudo para liberar, não. Então, eu acho que precisa de ter uma ação por parte da Vigilância e também da Secretaria de Saúde para se resolver o problema. Não, está tudo dentro da ordem, libera para voltar a atender. Porque o pedido é por parte dos diretores, mas quem tem uma pessoa especial em casa, que toma medicamento, que tem as crises, que hoje não tem um hospital para internar, nem pelo SUS e nem em particular, é essas famílias que estão sendo prejudicadas. E não são poucas famílias, não. São muitas, muitas famílias que estão com o paciente dentro de casa, no risco, entendeu? E eles querem um posicionamento. Vem comigo que agora há pouco a Prefeitura de Maringé emitiu uma nota para falar sobre a situação. Coloca o Bruno para mim aqui. O que diz a nota da Prefeitura? Você é ao vivo, Bruno? Vamos lá. Salvemos o lado do hospital. Agora a nota da Prefeitura diz o seguinte. Por meio da Secretaria de Saúde, informa que o hospital psiquiátrico está sob interdição definitiva pelo não cumprimento da legislação sanitária. A pena de interdição e a multa foram aplicadas no dia 11 deste mês. O processo, que aponta problemas na estrutura física e a ausência de um projeto terapêutico singular, que se refere diretamente ao atendimento aos pacientes do hospital, foi disponibilizado à direção do estabelecimento para o conhecimento deles. O hospital recorreu à Justiça em setembro, solicitando a reabertura da unidade, mas o pedido foi negado. Essa é a resposta da Prefeitura, Salve. Agora fica a pergunta. Eles vão fazer uma nova avaliação agora, depois de sair da Câmara de Vereadores, para saber se eles vão liberar o hospital para voltar a atender ou vai continuar do jeito que está o hospital, vai continuar fechado? Tem os funcionários que estão sofrendo, porque se não tem atendimento, como é que vai pagar o salário dos funcionários? E, para o outro lado, são as famílias que estão querendo o atendimento também. Dá para perceber? Vem comigo aqui.